Você já conhece a Promobit? Lá é o melhor lugar pra você comprar absolutamente tudo o que você precisa pelo menor preço do mercado. Aproveita que a Black Friday já é no mês que vem. Já coloca na sua lista de desejos lá na Promobit tudo o que você precisa comprar. E eu te garanto que você vai economizar. Dica de amiga, hein? O link da Promobit tá na descrição. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e a gente já começa como? Com a nova loira do Database. Na verdade, a nova velha loira do Database. Por quê? Porque eu estou retocando meu cabelo para o meu aniversário. Que é no dia 22 de setembro. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar. Mas eu já estou retocando e essa é a primeira parte do processo. E eu fico me estranhando muito quando eu estou nesse processo ainda. Porque eu fiquei muito tempo com o meu cabelo com a raiz crescendo. Mas enfim, estou voltando a ser Daenerys Targaryen. Voltando a ser Daenerys Targaryen total. Enfim, gente. Eu estou com o cabelo assim, mas vai sair vários vídeos ainda com o meu cabelo antigo. Tá bom? Enfim, sobre isso. Tá tudo bem. Paradoxos temporais. Mas é porque eu preciso de ter banco de vídeo. Então eu andei gravando uns vídeos mais atemporais assim. Então não sei quando eles saem. De qualquer forma, vocês vão me ver assim. Vão me ver com o cabelo ainda com a raiz até aqui. É sobre isso. E está tudo bem. Bom, mas eu não estou aqui para ficar falando do meu cabelo. A verdade é que esse vídeo é um vídeo meio diferente. Porque eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Que inclusive você pode seguir aqui. Então já segue para participar das próximas. Para perguntar para a galera como seria o seu What If de Resident Evil. A gente está vendo aí que está tendo o What If da Marvel. Então eu resolvi fazer essa brincadeira aí. De What If de Resident Evil. Lembrando que a gente já tem o What If em Resident Evil. As próprias reimaginações são como se fossem o What If. Finais. Finais que não são canônicos. São como se fossem o What If. O próprio Resident Evil 2 clássico. Como ele tem Claire A e Leon B. Que é o canone. Que ele tem o Leon A e Claire B também. O Leon A e Claire B é como se fosse um What If. Por quê? Porque a Sherry nunca é infectada. E aí descanonizaria o Resident Evil 6. Enfim. Aí eu perguntei para a galera. O que eles teriam no seu What If. A pergunta exata foi. O que você colocaria em um What If de Resident Evil. Então eu vou ler aqui para vocês. As respostas. E comentar também com vocês. Algumas dessas respostas. Não esquece de já se inscrever aqui no canal. Já deixar o seu like. Tem um botão vermelho aqui. Escrever-se. Você clica nele. Tá bom? Ativa o sininho também. Então clica no sininho. E tá escrito assim. Todas. Aí você ativa também. Depois vai ter um botão com o dedo assim. Daí você também clica nele. Tá vendo? Então. Por quê? Porque essas coisas ajudam, gente. Custa zero reais. E vai levar cinco segundos da sua vida. Mas vai me ajudar muito. E claro. Compartilhe o nosso canal com seus amigos. Para a gente seguir crescendo aqui nesse YouTube de Mia Miranda. Gente. Eu recebi tanta mensagem. Eu não sei se eu vou conseguir ler todas aqui. Tá? Porque assim. Sério. Eu estou só descendo. Porque eu estava descendo o negócio aqui. E aí eu fui vendo. Tipo. Não acabava nunca. Tá? Então assim. Se eu não ler o seu. Não fica chateado comigo. Mas é porque tem muitas. E tem algumas que são meio iguais também. Tá? Então. Eu vou tentar ler o máximo possível. E comentar. Mas se eu não li o seu. Eu não fico chateado. Numa próxima caixinha. De repente eu leio. Tá bom? Então vamos lá. A Giovanna falou. Resident Evil 6. Sendo um bom jogo. Muita gente falou do Resident Evil 6. Mas esse da Giovanna foi o primeiro. Então por isso que eu estou lendo. Cara. Esse negócio de ser um bom jogo. Vai muito da perspectiva de cada pessoa. Né gente? Isso aí é o famoso. O gosto é que nem. Cada um tem o seu. Enfim. Tem coisas que eu gosto no Resident Evil 6. Tem coisas que eu não gosto. Então. Aí vai um pouco de gosto. Mas. Pelo jeito. A Giovanna não gosta. Então. Pra ela. Resident Evil 6. Sendo bom. Mas aí. O que que seria? Como Resident Evil 6. Seria um bom jogo? Fica um questionamento aí. Pra Giovanna. E pra vocês também. Então comentem aqui. Nos comentários. Comenta aqui nos comentários. Ótimo. Coloca aqui nos comentários. Que eu quero saber. O que faria de Resident Evil 6. Um bom jogo pra você. Como vocês fariam Resident Evil 6. Ser um bom jogo. A próxima que tem aqui. É do Senhor Davi 2021. Se Leon tivesse morrido. Em Raccoon City. A gente até poderia dizer. De repente. Dando uma forçada de barra. Que o Operation Raccoon City. Fosse canônico. E aí. Se o Leon fosse morto pela OSS. Por exemplo. A gente não ia ter o Resident Evil 4. Nem o Resident Evil 6. Aliás. Nem o Code Verônica a gente teria. Porque a Claire. Ela manda mensagem pro Leon. Pra avisar que o Chris. Tá sendo monitorado pela Umbrella. Pra ele dar um jeito lá. Agora que ele é agente da Umbrella. Da Umbrella. Agente do governo americano. Pra ele entrar em contato com o Chris. E avisar que o Chris. Tá sendo monitorado pela Umbrella. E aí o Chris vai atrás da Claire. Por causa da dica do Leon. Survivor também. Não seria canônico. Porque o Ark Thompson. Ele vai pra Ilha China. Por causa da... O Survivor nem ia existir. Ele vai por causa do Leon. Porque o Leon pede pra ele investigar. Então a gente ia descanonizar. Um monte de jogos da franquia. É isso gente. A próxima é do Maicon. E ele falou. E se o Chris tivesse caído com o Wesker. Em vez da Jill. Será que a gente teria Resident Evil 5 com a Jill? Será que a Jill ia fazer os mesmos passos do Chris. E ela ia seguir fazendo várias e várias e várias missões. Sem querer ter um parceiro ou uma parceira. E aí aconteceria o Resident Evil 5 só que com a Jill? Será? Fica o questionamento. Ou então ia ficar por isso mesmo. Tipo. A Jill ia arrumar outro parceiro. E ia tocar as missões. Mas a gente não ia ter talvez um Resident Evil 5. Será que o Wesker ia querer manter o Chris vivo? Eu acho que o Wesker ia matar o Chris. Na primeira oportunidade. Então a gente não ia ter o Resident Evil 5. O que vocês acham? O Caio Ramos falou. Se a Starz tivesse conseguido expor e condenar a Umbrella. Será que o Raccoon City teria explodido? Será que eles teriam conseguido impedir a infecção? Eu acho que não. Mas será que mesmo assim o governo americano ia bombardear? Porque assim. Gente. A questão grande de Raccoon City é que a Umbrella quer tirar o corpo fora. E o governo americano também. Então cada um manda os seus agentes lá pra procurar pistas e evidências que condenem o outro. Entendeu? Tipo assim. A Umbrella na verdade ela tá cagando pro governo americano. Ela quer tirar o dela da reta. Mas o governo americano quer tirar o dele da reta. Colocando o da Umbrella na reta. Entendeu? Então assim. Apesar de tudo. Se eles tivessem conseguido expor a Umbrella. A questão seria. O que o governo americano ia fazer em relação a isso? E será que tudo. Todos os experimentos que a Umbrella fez em Raccoon City. Teriam sido interrompidos de uma forma que. A contaminação não ia acontecer. Eu acho que a contaminação ia acontecer. Então eu acho que Raccoon City ia ser destruída de qualquer forma. Não vejo um cenário em que Raccoon City não fosse destruída. Porque eu acho que de qualquer forma. Eles não iam conseguir impedir o vazamento do vírus. Apesar que tem o fator do William Birkin né. Então. Talvez o William Birkin ia ser preso. E aí ele nunca ia virar um bichão. O esgoto nunca ia ser infectado. De qualquer forma. Outras formas de infecção iam acabar acontecendo em Raccoon City. Porque a gente já fez um vídeo aqui. Comentando como que Raccoon City foi infectada. E não foi só pelo William Birkin. Então. Talvez. A questão do William Birkin não fosse acontecer. E aí? O que vocês acham? É complicada essa questão né. Essa daí é bem complexa. Acho que essa daí daria um vídeo inteiro hein. Caraca. Mas eu acho que Raccoon City ia ser infectada. E ela ia ter que ser talvez destruída. Ou ia virar um lugar totalmente sitiado ali. Né. Até. Até conter a infecção. O que vocês acham? E o Mike Gomes ele perguntou ainda nesse caminho também. E se Raccoon City não fosse destruída? Então. O que que ia acontecer? Será que eles iam sitiar Raccoon City. E esperar até. Sei lá. Os zumbis. Se degenerarem. Se decomporem. E aí a cidade tá livre da infecção. Será que daria pra salvar Raccoon City? O que que vocês acham? Talvez. Purificando o sistema de água. Seria uma questão. O medo é espalhar para as outras cidades. Né. Porque assim. Raccoon City foi infectada essencialmente pelo sistema de purificação de água. Então. A gente tem essa questão aí. A ser resolvida. Eu acho que talvez bloqueando ali o abastecimento de água de Raccoon City de passar para outras cidades. Realmente entrando lá resgatando sobreviventes. Colocando eles numa quarentena. E matando zumbis. Né. Se as pessoas fossem bem intencionadas nessa questão. Se Raccoon City não fosse destruída. O que que. Como estaria Raccoon City? É. No momento atual. Será que ainda ia ser um lugar meio abandonado. Sabe. Ia estar tipo um mundo. Um mundo sem ninguém. Assim. Uma cidade fantasma. Será? E aí? Ou correria o risco de espalhar para outros lugares. O que que vocês acham? Tem uns aqui que são muito engraçados. Ó. O Batiza Felipe. Batizate Felipe falou. E se o Leon fosse careca? Ah. Eu acho que não ia fazer muita diferença. Sinceramente. Assim. Talvez a Aida. É. Não gostasse de carecas. E aí por isso. Ela não ia se apaixonar por ele. E ela só ia usar ele. Como ela fez no Resident Evil 2 Remake. Sendo que no 2 Clássico. Ela se apaixona por ele. Ah. Eu não sei gente. Eu acho que tanto faria o Leon ser careca. Sabia? Ele é bonito. Entendeu? Tipo. Ele poderia. Acho que ele careca. Ia continuar bonito. O JC Chiarelli falou. Chris traidor de óculos escuros. E o Wesker herói socando pedra. Seria uma coisa meio meme negativado né. Então o Wesker ia ser o herói. E o Chris ia ser o vilão. Olha aí. Será? Será que ia ficar bom? O Gabriel Hercir. Ele fez uma pergunta boa aqui. E se a Eva não morresse de gripe espanhola? Que no caso é o plot do Resident Evil Village né. Que é a filha da Miranda. E aí? E se a Eva não morresse na gripe espanhola? A gente não teria tudo o que aconteceu ali com o Mega Miseto. E com o Mutamisseto né. Então assim. A gente não ia ter o Resident Evil Village nem o 7. Mas muita gente acha que o Spencer só existe por causa da Miranda né. A Umbrella só existe por causa da Miranda e tudo mais. Eu acho que o Spencer ele ia criar a Umbrella de qualquer forma. Eu acho que tava dentro da utopia dele. A Miranda ela só digamos assim. As conversas que ele teve com ela só alimentaram essa coisa né. Então esse instinto dele já existia né. Então só cresceu. Então eu acho que ele ia ter uma Umbrella. Não sei se o nome ia ser Umbrella. Porque ele se baseou no símbolo né. Da caverna. Mas de qualquer forma ele poderia pensar na Umbrella no sentido de tipo. É uma fachada pra nós de qualquer forma. Tipo a Umbrella ela é uma cobertura pra gente poder fazer o que a gente quiser. E também a Umbrella te protege da chuva. Te protege das doenças. Então serviria ainda como uma fachada de empresa farmacêutica. Mas ia descanonizar o Resident Evil 7 e o Resident Evil Village né. Então a Umbrella ia continuar existindo. Mas o 7 e o Village não. O que vocês acham? E com isso a Mia não ia trabalhar na conexões. E o casamento dela com o Ethan estaria safe. E é isso aí. Olha o Arthur falou assim ó. E se não tivessem descoberto que o Esker é o traidor em Resident Evil 1? Ele ia continuar agindo nas sombras. Ele ia se vender pra corporação rival. Ele ia conseguir entregar o Tyrant. E é isso aí. Mas eu acho que no final. O final do Resident Evil 1 Remake. Ele é pra isso. Ele é pra descobrir que existe um traidor ali. Porque ele queria testar o Tyrant né. Então ele queria mostrar né. Ele é o vilão que quer mostrar né gente. Ele é exibido. Mas de qualquer forma ele ia se vender né. Pra outra organização. E ele ia continuar trabalhando ali. Fazendo os rolês dele. É isso. E talvez estivesse vivo. Ó. O Luan Reis falou. O Esker não morreria em Resident Evil 5. Gente. Eu acho. Que o Esker. Não deveria ter morrido no 5. Eu acho que ele rendia mais. Não consigo entender como um vilão que sempre agiu nas sombras. Vai querer tomar a dianteira pra acabar com o Chris. Cara. Vai lá. Manda o teu míssel. Sabe. Caguei. E é isso aí. Sabe. Manda o teu míssel lá de Uroboro. Talvez o Chris conseguisse sabotar isso. Mas ele não fosse desistir. Ele ia fugir. Sabe. Ia continuar tentando fazer os seus planos. Não sei. Eu acho que o Esker não é o tipo de pessoa que tenta ir pra porrada. Ele manda os outros. E se não der certo. Numa outra oportunidade. Ele resolve a situação. Sabe. Eu acho que o Esker. Ele deveria ter durado mais alguns jogos. Ou pelo menos ter colocado um substituto bom pra ele. Porque o Derek Simmons e a Carla. Como eu sempre falo aqui no Resident Evil 6. Foram horríveis. Sabe. E a gente continua sentindo falta do Esker. A gente tem a Alex agora. Que tá esquecida no churrasco. Ou seja. É isso. Se o Esker tivesse. Não tivesse morrido no Resident Evil 5. Será que ele estaria atrás da Miranda? Olha aí. Fica o questionamento. Já pensou esses dois juntos? Se juntas já causa imagina juntas. Menino. Ó. O Pedro. O Pedro. Pedro da Sarte. Ele falou. E se o Bravo Team que fosse resgatar o Alpha? Cara. Tá. Vamos lá. É. Bom. A gente já falou aqui das diferenças do Bravo e do Alpha. Né. Por exemplo. O Bravo Team. Ele tem dois bioquímicos. Né. Que eram a Rebeca. Que era mais fazer mais o papel de médica. Por ela ser novata. E o Kenneth Sullivan. Né. Que é aquele primeiro que a gente vê sendo morto ali. Pelo zumbi. Quando você entra na mansão. Né. Que você vê o primeiro zumbi. Então. Eles são uma equipe mais de investigação. Enquanto que a equipe Alpha. É uma equipe que entra em ação. Né. Enfim. Se fosse invertido. Quem que a gente teria hoje como protagonistas? O Enrico. Ah. Seria o traidor. Né. Porque ele é o capitão. Então ele é equivalente ao Asker. O Richard. Seria equivalente ao Chris. Não. Porque o Richard. Ele é da comunicação. Mas de aparência. Ele seria mais equivalente ao Chris. Talvez. Ou o Forrest seria o Chris. O Forrest seria o Chris. Bom. Só tinha a Rebeca de mulher na equipe. Então. Sei lá. Ela seria equivalente a Jill. Será que a Rebeca ia dar conta? Sem passar por tudo que ela passou no zero? Com a ajuda do Billy? E gente. Convenhamos. A Rebeca só sobreviveu no zero. Porque o Billy tava lá também pra segurar a marimba. Né. Vamos concordar. Né gente. Será que a gente teria talvez assim. O Enrico. O Enrico e o Forrest como um par meio de Rickrease. E o Asker na verdade do Alpha. Teria ido junto depois com o Bravo. Então o Alpha ia sem o Asker. Pra morrer. Porque aí não ia ter um traidor. Daí o Enrico ia ser o traidor. E aí? E aí? E aí? E aí? Essa do Phil. O Phil 0452 também é boa. E se Albert Wesker tivesse morrido no laboratório subterrâneo da mansão Arklay? E se o Wesker tivesse morrido na mansão? A gente não ia ter a Ada em Raccoon City. Então assim. A gente ia ter o 1. Ia ter o 1. E não ia ter mais nada. Será? Será? Ou a Ada podia ser mandada por outra pessoa. Até aí também tá tudo bom. Sabe? Até aí tá tudo bom. Não ia ter o Resident Evil 4. Né? E aí? A gente não ia ter o Code Verônica. Assim. Daria pra ter, né? Daria pra ter. Porque assim. A Umbrella é o sistema no Tropa de Elite. Gente. O sistema. Ele se readapta. Ele se rearticula. Então talvez a gente tivesse a Ada sendo mandada pela organização. Pra qual ela e o Wesker trabalhavam. Mas sem ser sob as ordens do Wesker. Sem ser sob as ordens do Wesker. O Code Verônica poderia ainda acontecer. Porque o Chris estaria investigando a Umbrella. Independentemente de o Wesker ter sobrevivido ou não. Né? Então. Mas. O 4 já fica mais complicado. Porque a Ada é contratada pelo Wesker. Não pela organização. E sim. Pelo Wesker em si. Então o 4. A Ada não ia estar no 4. Por exemplo. Ou estaria. Porque outra pessoa ia mandar. E aí? E aí? Pô gente. Eu tô gostando viu. Dessa brincadeira de ir e se. É um exercício legal de fazer. Né? Eu tô adorando. O Dan Santos. Ele perguntou. E se a Jill tivesse ido pra Europa. E o Chris ficado em Raccoon. Hum. E aí? Bom. Eu acho que o Chris ia conseguir sair de Raccoon City. Eu acho que ele ia conseguir sim. Só que o Chris. Ele tem uma personalidade. Muito mais. Muito mais explosiva do que a Jill. Então eu não sei se ele ia se unir com os caras da UBCS. Não. Eu acho que ele ia meter bala no Carlos. Meter bala no Mikael. Meter bala do Nicolai. Ele não ia querer amizade não. Ou ele ia levar um balaço na cabeça. Né? Do Nicolai. Né? Então. Talvez o Chris morresse em Raccoon City. Viu gente? Do jeito que ele é. Capaz que ele tivesse morrido em Raccoon City. E aí a gente não ia ter outros jogos em sequência. Claire ia ficar sem o irmão. Não ia ter o Code Verônica. Não ia ter Resident Evil 5. Meu Deus, hein? Olha. Olha o impacto. Mas. Em compensação. A gente ia ter um jogo da Jill. Na Europa. Investigando a Umbrella. Olha que delícia que ia ser. Ia ser uma delícia, hein? O FK Teruel falou assim, ó. A Jill cruzando com Claire e Leon em Raccoon City. Nossa. Assim, eu fico pensando o que que ia acontecer. Se a Jill ia conseguir convencê-los de tudo que aconteceu. Né? Eu acho que a Claire e o Leon iam ser convencidos sim. E aí os três iam fugir juntos. Eu acredito. E eu acho que o Leon, como ele é um policial novato. E existe essa coisa de hierarquia, né? No Japão. E Resident Evil é um jogo de uma empresa japonesa. Cara, ele ia obedecer a Jill em tudo, assim. Ele ia obedecer ela em tudo. Ia ser o tipo... Por exemplo, sabe a Rebeca com o Chris? Que fica do... Yes, sir! Sabe? Eu acho que o Leon faria a mesma coisa. Ele ia ficar toda hora... Yes, ma'am! Yes, ma'am! Yes, ma'am! Sabe? Tipo, pra Jill, assim. Né? Tipo, obedecendo ela em tudo, assim. E a Jill ia conduzir a dupla, né? Pra eles poderem investigar e tudo mais. Talvez pedir a ajuda deles. Agora, a Claire... A Claire, ela é mais teimosa. Então, às vezes, eu acho que ela ia bater de frente com a Jill, sabia? Em algumas coisas de tipo assim... Não, vamos fazer assim, assim, assim. Ela ia falar... Não, mas eu acho, né? E aí o Leon, tipo... Mano, ela é mais experiente que a gente, sabe? Tipo, vamos obedecer, saca? Então, eu acho que a Claire, talvez, tivesse alguns conflitos com a Jill em Raccoon City. Vocês não acham, não? Mas eu acho que eles iam conseguir fugir, sim. Talvez a Claire ia bater com a Jill na questão de salvar a Sherry. Então, por exemplo... Não, ó, eu vou lá pro laboratório, vocês vão indo, que eu vou lá pro laboratório. E aí a Jill, tipo assim... Mano, você tá louca? Vamos levar a menina. Sei lá, depois a gente dá um jeito, sabe? Aí, tipo... Ah, não, não! A gente tem que salvar ela embora, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Olha, o Fábio Rebelo, ele mandou uma aqui, que é... Se o Pierce não tivesse morrido. E muita gente falou, né? Se o Chris tivesse morrido no lugar do Pierce, no Resident Evil 6 e tudo mais. Bom, o Resident Evil 6, gente... Ele foi, na época, descrito como o jogo que ia estrelar os herdeiros de Resident Evil, né? A Sherry, o Jake... O Pierce, a gente tava acreditando que, de repente, ia ser o herdeiro também, um dos herdeiros de Resident Evil. E o Chris, ele tava programado mesmo pra morrer no Resident Evil 6. Mas a Capcom não teve coragem de matar e matou o Pierce no lugar dele. Eu acho que o Pierce, ele ia assumir esse legado do Chris. Ele ia continuar lutando, né? Contra o bioterrorismo no lugar do Chris. Talvez, se o Chris tivesse morrido, ele ia assumir esse legado. E se o Chris não tivesse morrido, o Chris ia se aposentar. Ou ia virar meio que um major, né? Um cara que fica só dando ordens na BSAA, enquanto que o Pierce ia pro campo de batalha. Então a gente ia ver no Resident Evil 7 o Pierce, em vez do Chris. Olha aí. Ah, eu ia gostar, cara. Eu fiquei triste que o Pierce morreu, assim. Eu acho que por isso que a campanha do Chris no Resident Evil 6 é a melhor. Porque eu acho que tem o melhor impacto, assim, da coisa, sabe? Pierce morrendo e o Chris tendo que seguir em frente, não podendo nem se aposentar também. Porque senão a morte do Pierce teria sido em vão, sabe? Muita gente colocou aqui alguns chips, Valenfield. Ah, se a Jill tivesse ficado com o Chris. Ah, e se o Leon ficasse com a Claire, em vez da Ada, o Cleon. Então, gente, eu ainda acho que essas coisas são possíveis. Então eu nem sei se isso encaixa no What If. Principalmente Cleon, tá? Eu acredito ainda, tá? Eu acredito em Cleon. E Valenfield? Será que não tá rolando aí nos bastidores? Será que o Chris não resolveu ficar com a Jill? E aí a Jill aposentou e é isso. Porque ela ficou com sequelas. Daí casou. Falou, essa vida não é mais pra mim. Vai você lá. E eu vou ficar aqui na minha. É sobre isso e tá tudo bem. E aí? O Kaique Sverse falou. E se o final ruim do Revelations 2 fosse o canônico? No final ruim do Revelations 2, a Natália sofre a transformação. Então ela vira a Alex Wesker. E a Moira morre. Então, basicamente, eu não sei se impactar muito. Mas, de qualquer forma, a Alex Wesker segue aí no churrasco. Dentro da Natália e no churrasco. Esquecida no churrasco. E só a Moira teria morrido. Então, Barry estaria de luto pela filha. Até hoje. Miguel de Mari falou. E se a Umbrella fosse uma empresa decente e honesta? Não sei se a gente teria Resident Evil ou não, gente. Não sei não. Eu acho que a gente não ia ter Resident Evil. Porque são as ações da Umbrella que, de certa forma, impactam também pra que outras empresas, depois, venham a fazer pesquisas com armas biológicas, né? Então, não tô falando que outras empresas não fizessem, né? De repente, uma outra empresa poderia assumir. Mas daí ela ia ficar, tipo... Ela poderia assumir esse papel de Umbrella. Mas aí seria só Umbrella com outro nome, né? Então, não daria na mesma. J.Coutinho 32. E se o Ethan aceitasse a proposta do Heisenberg pra trair ele no final e salvar a Rosie? Ou então... O Heisenberg ia matar ele. No meio do caminho ia ficar com a Rosie. Caraca, hein? Já pensou? Já pensou? Heisenberg vai lá, mata o Ethan, fica com a Rosie, cria ela e aí pronto. A gente tem o capiroto solto por aí. Porque ia ser o Heisenberg mentor da Rosie. Caraca, hein? Aí a Natalix também tava lascada, hein? Ah, coitada. Esqueci dando churrasco, né? Então, já tá lascada, né, gente? Pô, eu ia gostar. Assim, eu ia gostar. Ia ser legal, mas... Eu gosto do que foi feito também, né, gente? Mas, enfim. Ia ser legal, hein? Ia ser interessante. De repente, um... Um orife, assim... Lançar um jogo orife, assim... Pra gente ver o que teria acontecido. Quem a Rosie ia se tornar? Que tipo de pessoa ela ia se tornar? Acho que seria interessante. O Luiz Gustavo falou... E se o Brad nunca tivesse ido embora em Resident Evil 1? Cara, é engraçado porque... O Wesker, ele ficou contando com a covardia do Brad, né? Apesar que aí, ó... Podia acontecer o seguinte. Os cachorros atacarem o Brad. O Brad morrer. E eles terem que fugir de qualquer forma. Isso poderia acontecer também, né? Porque... Do jeito que o Brad era cagão, Talvez ele não conseguisse enfrentar os cachorros. Aí ele ia morrer e não ia ter ninguém pra pilotar o helicóptero. Podia acontecer isso, gente. O Nathan Drake, ele mandou... E se Leon não tivesse se atrasado? Eu acho que ele teria morrido no ápice também da... Da infecção ali. Junto com os outros soldados do RPD. Porque... Tava uma bagunça, gente. O Brian Irons tava loucaço, sabe? Então tava tudo muito confuso. As ordens que estavam sendo dadas, tava muito confuso. O Leon, ele chegou no momento certo. Na hora certa que ele tinha que chegar. Tipo, o destino salvou ele. Senão ele teria morrido no ápice da infecção, eu acho, hein? E a última que eu vou ler aqui é do Caio Baller. E se a Ashley morresse? O que que ia acontecer com a carreira do Leon, principalmente, assim, a carreira dele como agente do governo americano? O que que ia acontecer com a cabeça dele, sabe? De tipo assim, puta, eu não consegui salvar a filha do presidente. Porque assim, a gente vê que o Leon, ele tá destroçado, sabe? Ele, ele não tá bem. A gente vê isso principalmente no Vendetta. No 6, a gente já tem uns vislumbres disso. Mas no Vendetta, a gente vê que ele tá zoadaço, assim. No Demination, que ele tá bebendo. Eu acho que ele ia ser um agente comum. Não ia ser um agente especial, nem nada do tipo, né? Tá sofrendo com isso, assim. Como se fosse um trauma. Principalmente se ele visse ela morrer. Já pensou se ela tivesse morrido naquela mesa de cirurgia pra retirar a plaga dela? E tipo, ele ia carregar essa culpa? Pesado, hein? Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa brincadeira de what if. Se vocês gostaram, se tiver bastante visualização nesse vídeo. De repente, a gente pode até fazer uma parte 2. Ou então, sugestões de outras caixinhas de perguntas. Que eu possa abrir no Instagram. Pra depois a gente poder fazer essa brincadeira de continuar comentando aqui. Essas caixinhas aí. Essas opiniões de vocês. Essas mensagens de vocês. Então, comenta aí embaixo também o que vocês acharam. Desses what ifs aí que a galera mandou. Então, comenta tudo aí que eu quero saber. Eu quero ler. Porque eu gostei demais dessa brincadeira. Foi muito divertido. E se você gosta do trabalho que a gente faz aqui no Resident Evil Database. Considere se tornar um padrinho ou uma madrinha. Empadrinho.com.br barra Resident Evil Database. A partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito. Você também pode ser um membro aqui do nosso canal. Clicando no botãozinho seja membro. Acho que tá aqui embaixo. Se não tiver aqui embaixo o botão. Tem um redirecionamento aqui. E também tem o link na descrição. E pra você ser membro é a partir de R$2,99 por mês. E aí você vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram. E também aos nossos emotes incríveis e maravilhosos. Ou você pode ser um sub lá no site roxo. O link tá aqui. Então pega o link aqui. Também tem o link de redirecionamento aqui pra vocês. Porque a gente tá fazendo lives lá de terça, quarta e quinta. Às 19h. E aqui no YouTube às sextas-feiras. Às 19h. A partir de R$7,90 por mês você pode ser um sub lá. E aí você também vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram. Aos nossos emotes. Tem os emotes animados também que você vai ter acesso. E também a gente sempre faz premiações, né? Pros subs lá. Então você pode concorrer a prêmios. Então considere se tornar um sub também. E assim você ajuda na continuidade do nosso trabalho aqui. Lá no site roxo também. No nosso site. Nosso podcast. E tudo mais. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri